E aí, 157! Como é que eu não me lembro? Vocês meem, já alguém? Ui Como é que? Não sei? Não sei se... E aí, André, estou aqui, entrando! Não caí? Tá aqui comigo! Vai dar uma gasolina Vai dar... Tu, tu, estou deposto! Errou! Matei Vou snipar um Snipei um Boa, vou snipou, bora, bora! Malta, malta, tenho que... Não cai outro, não cai outro Estás, estás bicho, caralho